Oi todo mundo! Eu só queria estar viva pra dizer que eu gostaria de estar morta. Alguém disse isso uma vez e eu não acreditei. É um jogo que estão fazendo com a gente. É um jogo que estão fazendo e eu vou abrir os olhos de vocês. Seguinte, deixa eu puxar a cadeira aqui que eu tenho algumas coisas pra falar. Quem lembra da Camilinha linda no Grammy fazendo aquela volta assim com o vestido? Maravilhosa! Pois é, ontem a mulher dela, quer dizer, a ex-colega de banda dela fez igual. E quando eu digo igual, gente, eu digo igual mesmo. É rodar e fazer um negocinho com a mão também. Música Quer dizer, gente, é muita sincronia pra um casal só, gente. Elas não estavam nem no mesmo lugar, vocês estão me entendendo? E tem essa sincronia. Daí chega uma imonda aqui no canal e diz que eu tenho inveja do relacionamento dela. Não tenho inveja do seu relacionamento. Sou imonda! Porque se não for pra ter essa sincronia, se não for pra ter isso, eu nem me relaciono. E pra mim, gente, eu acho que a Lauren fez isso. Olha a minha teoria. Ela fez isso pra mostrar a Camilinha que só elas duas têm essa sincronia. Afinal de contas, a Ashley postou aí no Snapgram, Snapchat, não sei o que merda foi que ela postou. Ela tá caminhando um negócio de uma praia. E a Camilinha postou um negócio sozinha ali também na praia. Quer dizer, foi um negócio que a Lauren falou, não, eu vou mostrar pra essa viada, você tá me entendendo? Que é só a gente tem essa sincronia. Que ninguém tem essa sincronia que a gente tem. E eu não vou mentir a vocês, gente. Quando eu vi a Ashley postando a foto com a Camilinha aí na praia, entendeu? As duas juntas, um negócio assim. Eu fiquei meio tipo... Depois, eu fiquei pensando na Lauren vendo essa imagem. Bonito. Que bonito, hein? Que cena mais linda. Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? E aí, gente, não contente. Não contente de mostrar a Camilinha essa sincronia, o que a Lauren faz? A Lauren vai no show ontem e fica falando em espanhol, gente, no show. Você tá me entendendo? Quem é que ficava falando espanhol fluentemente nos shows? Ela tá querendo dizer alguma coisa. Isso aí tem que tentar estar ligada a alguma coisa. Será que a gente vai cantar? É verdade. Sim? A gente também, sim? Sim! E aí, já que é pra sofrer, você tá me entendendo? Já que é pra sofrer, a gente sofre de vez. Porque as fotos dos ensaios das meninas estão rolando por aí. Normani mesmo postou outra. Postou outra foto do negócio do Instagram, do negócio de ensaios. E quando a gente fala de Normani, gente, a gente lembra de quê? Lembra do plano maligno dela. Plano esse que a Aria tá seguindo os passos e tá fazendo isso perfeitamente bem. Ela mesmo postou um vídeo com a Dayna, né? No Insta Story. Pra muita gente, é um vídeo fofo entre duas amigas. Ai, que vídeo fofo! Duas amigas! Mas pra mim, é parte de um plano. Um plano maligno. Quer pensar comigo, gente? Pensa comigo. Eu vou até sentar aqui. Eu vou até sentar. Pensa comigo. Eu acordo, né? Eu tomo banho. Eu me visto direitinho. Eu me preparo pra gravar. Você tá me entendendo um vídeo? Você tá... Edito o vídeo pra ficar bonitinho. Você tá me entendendo? E sai uma merda! Sai uma coisa ridícula! Sai eu todo cagado! Você tá me entendendo? Ela não! Ela ligou a câmera frontal. Ela liga a câmera frontal. Já é linda. Já é a Ali. E do lado dela, tem o negócio de uma Dayna. Você tá me entendendo, gente? Que é o negócio maligno que elas estão fazendo? Ela só faz isso. Ela pega o negócio de celular. Ela liga a frontal. E faz um vídeo dançando com a amiga. E já tá ganhando um Oscar! Claramente, ela tá tentando fazer a gente ficar com inveja dela. Porque ela é linda e que ela é maravilhosa. A Ali não é santa, gente. Ela não é santa! Eu tô repetindo isso direto. Tô repetindo isso direto. Eu vou... Ai, Silvio Santos! Rede Globo! Eu não quero mais! E eu digo mais a vocês. Outra que é santa, só se for do pau oco da Normani, é a Dayna. Porque ela foi lá e também postou vídeo com a Ali no InstaStory. Você tá me entendendo? Deixou a gente na merda! Deixou a gente pingando! E eu tenho uma teoria pra tudo isso. Eu tenho uma teoria pra esses vídeos da Ali com a Dayna. Eu tenho uma teoria. Ah, fila Luís, mas você também inventa teoria pra tudo! Sua irmã, tá? Pra que você entrou nesse vídeo? Eu já falei que se for pra ser pacífico, eu tava no oceano. Tô aqui pra sofrer e me iludir. Mas enfim, gente, deixa eu me acalmar aqui. Pensa comigo. Vocês lembram aí que a Normani tá no negócio de um bem sweet star com uma arroba. Aí ela vive postando o que? Fotos e páginas dela com esse arroba. E tá ela assim, tô brincando lá sobre os amigos, amigos. Porém a Dayna, como qualquer sapatão vingativa, Dayna é plena. Dayna é diva, é sincera, você tá me entendendo? Dayna é fina. Mas assim, é sapatão. Sapatão é vingativa, você tá me entendendo? Ela quer pagar na mesma moeda. E aí a Ali, como qualquer amiga, qualquer amiga hetra, parceira, solteira, ela entra na jogada também, porque ela gosta da desunião, ela gosta do negócio. Gente, se vocês botarem um ouvido bem de pertinho, dá pra ouvir o que elas estão ouvindo de fato. Você tá me entendendo? Amiga, parceira, só se for amiga solteira. Amiga, parceira, só se for amiga solteira. Livre e louca, curte a vida. E o melhor, vou te dizer, não sei. Com isso tudo, nós concluímos o quê? Sapatonos. Eu sinto longe o cheiro de couro. Nós concluímos que sapatão vingativa é a pior espécie. Principalmente, e pior, né, quando se é a Dayna que faz isso na minuta. Com a ajuda de hetra, né, santa de Taubaté, a Ali. Então assim, gente, vocês falam me chamar de maluco. Você tá me entendendo? Ah, você é maluco, escroto, imundo. Tô, ok, sou mesmo. Mas assim, eu estou vendo claramente. Eu sou Kátia Cega, estou vendo claramente. Dayna quer sim fazer ciúmes na Normani. E a Ali quer sim a discórdia. Quer sim destruir o lar brasileiro. Família, ela quer destruir. Pra você ver que Dayna é tão imunda. Que hoje mesmo já postou foto em cima do negócio de cavalo. Sabe, entendeu? A gente sabe, querida, que você não curte cavalo. Você curte mesmo é aranha. Imunda. E olha, gente, já começaram. Já começaram também indiretas Cameron. Eu falei da sincronia. Agora eu vou falar das indiretas. Porque Camila demorou, mas voltou pro negócio de um tambor. E assim, tá tudo muito confuso ainda. Tudo não tá encaixando. Mas assim, vamos logo pras indiretas. Ver o que que uma falou, o que que a outra falou. Camila foi e reblogou lá um negócio assim. Espere encontrar paz dentro de você. Depois ela postou um negócio. O amor conquista tudo. E Lauren já postou também um negócio de... No beijo dela, eu prova revolução. E a gente fica como nesse momento, a gente? Fica como? Porque assim, eu vou tentar fazer os cálculos aqui, gente. Eu vou tentar fazer os cálculos. Tô tentando fazer os cálculos aqui, mas eu não tô entendendo a ligação desses negócios. Eu não tô conseguindo entender ainda as ligações. Então eu chego à conclusão de que... Só o tempo mesmo. Só o tempo nos revelará. Pra acabar esse plantão, gente. Que eu já tô distraída, né? Tô aqui todo cagado no chão. Pra acabar esse plantão, eu gostaria de falar do negócio aí do show das meninas. Tá me entendendo? Negócio do figurino, negócio do palco, né? Do cenário. Tá legal. Tô gostando. Tô gostando. Ah, Luiz, mas as roupas das meninas continuam cagadas. De fato. Mas eu já cansei de reclamar da roupa das meninas. Não vou reclamar mais, não. Um dia me encontro imundo que faz essas roupas. Eu faço ele engolir essas roupas tudo. Igual abaixo. Eu faço ele engolir esse imundo. Mas, assim, no geral, né? No geral, eu tô gostando aí do cenário, né? Das meninas também. Elas parecem estar, assim, bem empenhadas e tal. Tô gostando. É... Tô gostando, assim. Mas agora eu quero saber de vocês. Gente, o que vocês acharam disso tudo, né? Dessas sincronias. Essas indiretas. Provavelmente, quando esse vídeo sair, já vão ter botado outros reblogs, outros tweets. A gente vai estar encaixando as indiretas. Mas comentem aí embaixo. Também do negócio da Daina, da Ali. Né? Esse punk. É um plano sujo. É um plano maligno ali. Tá? Fiquem ligados, né? Eu sinto... Ó, gente. Sério. O maior ensinamento que eu tenho pra dar pra vocês é esse. Eu sinto de longe. O cheiro do couro. Ah, gente. Se vê no próximo vídeo. Então, é isso. Falou. Já vou. O journal. That's my girl That's my girl What you waiting for? That's my girl That's my girl That's my girl Amém.